Na noite de domingo, por volta das 19h, um grave acidente aconteceu na RO471, que liga Cacoal a ministro Andreasa, mais precisamente, na linha 5. Segundo informações, o acidente envolveu duas motocicletas e uma carreta. No momento do acidente, três motociclistas seguiam no mesmo sentido a cidade de ministro Andreasa, já o condutor da carreta sentido a BR364. No momento da colisão, eles andavam pareados, um perdeu o controle e provocou toda a situação. É uma situação bem complicada, você vê que foi um acidente feio. A informação que a gente tem é que a carreta seguia ali no sentido Cacoal e os três jovens vinham, as informações que nos passaram, vinham até sentados em cima da moto, daquele estilo que eles ficam prancheados assim, tipo meio que batendo uma rachinha. E aí o caminhão saindo aqui da granja, ele não conseguiu desviar, o carreteiro ainda jogou um pouco pra lá, quase que bateu de frente. E aconteceu isso aí, né? Irresponsabilidade. E a maior tragédia ainda é ver umas pessoas dessas dirigindo, sabe? Porque você vê que a maior responsabilidade aí deixa dor de cabeça pros pais aí. E se não fosse o motorista da carreta profissional tirar ainda, a primeira moto, como eram três, a primeira moto bateu ainda no pneu de trás da carreta. Bateu no pneu, porque se tivesse batido de frente, tinha morrido na hora. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e realizou os primeiros socorros às duas vítimas, sendo que um dos envolvidos foi encaminhado ao Hospital Euro em estado grave. A gente foi acionado por um acidente de trânsito, no local havia duas vítimas, né? A primeira vítima com fratura no braço, consciente, orientada. Já a segunda, um estado muito grave, né? Ela foi traumatizada e com um corte profundo na cabeça, né? Fizemos o primeiro atendimento ali e conduzimos com brevidade ao Hospital Euro. Após todos os procedimentos de praxe realizados no local pela Polícia Militar, os veículos foram retirados e o trânsito voltou a fluir normalmente.